Atenção São mil e duzentos para o vencedor e a favorita O Mauaca mantém um corpo de vantagem Para Enamorataminha, dois corpos em terceiro Corre Agnes, dois corpos da Torre A dois corpos em quinto, Olímpico e Beijing Depois vai correndo a Estrela d'água Placa dos mil metros finais E vai roxando a frente até aqui O Mauaca, dois, três corpos de vantagem Para Enamorataminha em segundo Agnes corre em terceiro, a quarta colocada da Torre A quinta já vai melhorando, Olímpico e Beijing Altura dos setecentos metros finais A ponteira é o Mauaca Ela mantém um corpo escasso de vantagem Para Enamorataminha, que tem um corpo para Agnes Tem uma paleta para o Olímpico e Beijing, quinto da Torre Contorna a curva, entram pela reta final O clássico corejada, a ponteira é o Mauaca Agnes passa para a segunda, lá por dentro O Datori passa para a terceira, Olímpico e Beijing Por fora passa para a quarta, quatro centos Para o espelho, na ponta o Mauaca Agnes em segundo e terceiro, Olímpico e Beijing Trezentos e cinquenta para o vencedor Brigam o Mauaca e Agnes e Olímpico e Beijing Por fora que vai botando do lado, Agnes pelo meio Por dentro do Mauaca e por fora, Olímpico e Beijing Dominou, Olímpico e Beijing O Mauaca volta, Agnes em terceiro, na ponta Olímpico e Beijing Vai desfraudando a bandeira da vitória Dois, três, quatro corpos de vantagem Segunda colocada, ainda o Mauaca, Agnes em terceiro Atacada pela estrela d'água Cruzam a faixa final Vitória autoritária, fácil para a tordilha Olímpico e Beijing Vitória para o Olímpico e Beijing Segunda posição para o Mauaca, número dois Em terceiro